Música Querido irmão, querida irmã, chegamos ao 25º domingo do tempo comum. É o domingo 18 de setembro. E estou aqui, você também me procurou aí no seu televisor e encontramos-nos para a leitura orante da palavra. E então, esse 25º domingo, o evangelho para este 25º domingo, o evangelho é Lucas 16, 1 a 13. Vamos ao texto, como sempre, primeiro a leitura e explicação para a leitura orante logo a seguir. Dizia Jesus aos seus discípulos, Mandou chamá-lo e lhe disse, Que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. O administrador, então, refletiu. O que farei, uma vez que meu senhor me retire à administração? Cavar? Não tenho forças. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que farei, para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou, então, os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro, Quanto deves ao meu senhor? Sem barris de óleo, respondeu ele. E o senhor louvou. O administrador desonesto, por ter agido com prudência. Pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que, no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo, nas coisas mínimas, será iníquo no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Esta é a palavra do vigésimo, quinto domingo do tempo comum. Dezoito de setembro, é o domingo. Meus caros, estranho, E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Parece que está aqui a elogiar a corrupção e a desonestidade, não é? Vamos aqui entender. Foi um elogio à desonestidade ou foi um elogio à sabedoria de quem procurou uma resposta numa situação complexa e orientada à tragédia do próprio administrador. Vamos explicar. Um homem tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Era usual naquela época que os proprietários das áreas cultiváveis, as melhores, poderíamos usar o termo fazendeiro aqui para o nosso contexto, delegasse e confiasse à administração de sua propriedade e a forma de remuneração deste administrador era receber uma comissão pelos serviços prestados. Cuida desta área, 30% do que é produzido é seu, ou 40% e assim vai. Mas é parábola, é história, é comparação, não é um fato objetivo. É uma imagem construída para que, mediante o jogo das imagens, se explique uma verdade. O que quer o Senhor aqui explicar? Novamente, toma tua conta e escreve 50. Por quê? O administrador renunciou ao que lhe cabia por comissão. Toma tua conta e em vez de escreve 80, os 20 que caberiam ao administrador e a título de comissão, ele renuncia. Não é a desonestidade que é elogiada. É a capacidade desse administrador de renunciar ao que poderia até ter como direito, mas que não lhe asseguraria a eternidade. Então, mendigar, tenho vergonha, cavar, não tenho forças. Os dons, os talentos, na perspectiva bíblica, não pertencem à pessoa dotada. Pertencem ao próprio Senhor, que dotou os seus de possibilidades, de carismas, de talentos, de qualidades. Se estes que receberam da gratuidade de Deus os seus dons, se servirem destes mesmos dons, para a própria autossaciedade e egoísmo, chegará um dia em que todas estas conquistas não terão peso, nenhuma relevância. Por mais que tenha conquistado, por mais que tenha acumulado, tudo o que tiver por direito, não oferecerá algumas respostas a questões existenciais da vida. Cavar, não tenho forças. Mendigar, tenho vergonha. Na realidade, são imagens para identificar e, ao mesmo tempo, para orientar. As grandes verdades da própria existência, a elas não se respondem com acúmulos. É uma falta de sabedoria. Viver a vida como se ela pertencesse ao próprio sujeito. Chegará o momento em que o encontro com o Senhor, ou no encontro com o Senhor, todo o acumulado pouco contará e nenhuma relevância, não terá nenhuma relevância decisiva. Agora, voltemos. O Senhor louvou o administrador desonesto. Não por sua desonestidade. O título de desonesto, e talvez tivera mesmo sido, poderia colocar em perigo a sua própria existência, mas a sabedoria de orientar positivamente o que recebera e o que acumulara em favor de sua própria existência pessoal e dos outros. Quem é capaz disso, será também capaz de dar respostas para aquelas dimensões da existência na qual somente eu e meu Deus podemos encontrar caminhos. Daí, a sequência de aconselhamentos, fazer amigos com o dinheiro da iniquidade. Não é fazer amigos com o dinheiro desonesto. É aproveitem todas as formas, recursos e talentos para preparar a sua própria existência futura. Mantenhamos essa pergunta ante os nossos olhos sempre e aí saberemos qual direção conferir até mesmo às nossas conquistas materiais e financeiras. O acumulado ou o sucesso responde a esta pergunta, onde vou passar a eternidade? Então, e daí outros ensinamentos, quem é fiel nas coisas mínimas é fiel no muito. Ou seja, a coerência de vida não é apenas para dar brilhantismo moral a quem atravessa, vive na história. É porque a retidão de agora alarga caminhos para o futuro. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem confiará ao verdadeiro? Mas se houver fidelidade, sabedoria, se eu quiser me dispuser a responder àquela pergunta fundamental, onde passarei a eternidade, tendo ante os olhos esta indagação, eu também direcionarei a minha liberdade. Começo a responder agora àquela verdade que o futuro está constantemente a interpelar em mim, em você, em toda a mente e coração e existência de qualquer discípulo de Jesus. Vamos à nossa segunda parte, querido irmão, querida irmã. Vamos à nossa segunda parte da leitura orante da palavra, desse vigésimo quinto domingo, domingo 18 de setembro. Na primeira parte, como sempre, explicação, leitura e explicação. Agora é a oração. Ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento. Pode parecer algo já muito comezinho e usual, mas se quisermos combater a distração, precisamos ter método para isso. Feche os seus olhos. Vamos tentar sentir em nós partes do nosso próprio corpo, mas porque queremos chegar à inteireza da nossa própria corporeidade. Concentremos-nos, concentre-se você aí, eu aqui, para sentir os nossos olhos. Vamos sentir agora as narinas e o ar, que por elas passa, por elas passa e vai chegar aos nossos pulmões e infla-nos. É aquela dinâmica, inflar, desinflar-se, o ar que é dom e que é graça, e que na cultura bíblica era considerado como vida. Esta vida que impregna-nos. Tente sentir-se, tente sentir os seus ouvidos, é preciso concentração para isso. A parte exterior, as orelhas, a parte interior, interna, todo aquele tubo auditivo vai até o cérebro. Eis quem somos. Concentrados, agora vamos pedir ao Espírito de Deus. Ele esteve com o evangelista quando escreveu. Que esteja agora conosco, inspire-nos para ler, para acolher, para acolher a pessoa de Jesus. Falou outrora aos discípulos da época. Fala agora aos discípulos do nosso tempo. Rezemos juntos. Vem de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Vamos lá. Agora sim, o novo passo. Vamos tentar imaginar as cenas. Como se estivéssemos a reler o texto. Com as imagens, com a imaginação. Dizia Jesus a os seus discípulos. O texto não diz onde, em qual lugar, nenhuma data. Exatamente para que os discípulos de todos os lugares e de quaisquer épocas possam participar. Vamos imaginar o Senhor Jesus em algum lugar público. Com aqueles doze ou outros mais. Sentados, quem sabe, à sombra de uma árvore. Em alguma praça. As cidades, naquela época, eram vilarejos. Mas está lá. E o Senhor a falar. Vamos tentar imaginar o Senhor a contar aos discípulos. Ele senta no centro. Os outros o circundam. E o Senhor a falar sobre um administrador. Denunciado por desordem administrativa. Desvios. É uma história. Vamos tentar contemplar o Senhor e os discípulos. Se conseguirmos até a voz de Jesus, poderíamos criar imaginativamente. E Ele a contar. Contar a parábola do administrador corrupto. E está agora colocado ante a realidade. Mendigar, tenho vergonha. Cavar, não tenho forças. Vamos tentar imaginar os gestos do Senhor a explicar sobre o administrador. Que se dispõe a renunciar. A comissão a que tinha direito. Porque aqueles bens aos quais tinha direito, não garantem o futuro. Não respondem a uma interpelação existencial que confira sentido à vida. Vamos tentar observar o Senhor a dizer com gestos e com explicações. E os discípulos atentos a perguntar-se, talvez, sobre o sentido da vida e para quem eu vou oferecer a minha existência, meus talentos, meus dotes. A quem eu entregarei a minha existência? Continuemos a ver o Senhor, a falar. Fazei amigos com aquilo que garante eternidade. Despogem-se, está a dizer o Senhor, de tudo quanto distancia do proprietário. Aqui, este proprietário representa o próprio Deus. Toma todas as criatividades e possibilidades e talentos. Podemos observar o Senhor a dizer isso a eles lá naquela praça, mediante as imagens que criamos. que tudo do que és capaz seja uma resposta àquela vida e àquela existência cujo valor e grandeza não dependem de posses e acúmulos. Agora eu posso me colocar lá, eu com a minha história, os meus dramas, os meus anseios, os meus gostos e as minhas preferências. E está o Senhor, estou lá naquele grupo dos doze e o Senhor olha para mim e ele está a olhar e enquanto me olha também me fala que um homem tinha um administrador infiel, que fora questionado, que fora interpelado, que se deparara com a sua própria realidade, cavar. Não tenho forças, mendigar, tenho vergonha. E talvez o Senhor esteja a olhar para mim e a me perguntar como vais fazer? Talvez o Senhor até me questione tudo o que conseguiu. o sucesso alcançado, as vitórias medradas, os triunfos, os triunfos acedidos, isso que resposta lhe dá para aquela realidade face a qual nenhum acúmulo ou porte ou sucesso ou nenhuma vaidade responde. O Senhor está a olhar para mim e se me pergunta. Talvez ele até tenha silenciado para que eu possa refletir e responder. Estou lá entre os dois, entre os discípulos e, quem sabe, ele olha para mim e repete, fazer amigos enquanto é tempo. Que tipo de amizade? E até recomenda. Renuncia a tudo o quanto deixa sem respostas o teu próprio futuro. partilha, partilha, dá aos outros. Aquela parte da comissão, da parábola. Ele continua a dizer a mim, repetir, olhando nos meus olhos com muito respeito e afeto fraterno, inclusive. Quem é fiel nas coisas mínimas será também no muito. Isto é, quem vive bem esta vida, prepara bem também a vida futura. Quem sabe partilhar agora, poderá partilhar, receber de Deus as partilhas da eternidade. E ele olha para mim e me repete, Ninguém serve a dois senhores. E conclui, Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele olha para mim e repete isso. E talvez agora espera a minha resposta. É agora o momento da minha oração. Fecho os olhos, Posso até recordar tudo o que já consegui e acumulei. E olho para o Senhor e para as minhas conquistas. E ele continua a esperar a minha resposta. Agora é o momento da minha oração. E aí E aí E aí E aí